E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, vamos começar hoje um estudo de um novo capítulo. É o capítulo nove da obra E a Vida Continua de André Luiz, irmão Cláudio. E hoje, a gente vai ver o cuidado que André Luiz tem em mostrar para a gente o perfil dos mentores. A gente já vem estudando desde nosso lar. Então, vimos Clarencio, vimos Alexandre, vimos Druso, vimos Silas, vimos Irmão Féxi, vimos tantos espíritos queridos. É interessante cada mentor com um perfil, uma característica. O legal, o que eu acho bonito, é que todos eles estão dedicados ao bem, mas tem especialização, tem cuidados, tem toque. A gente está vendo aqui, o nosso irmão Cláudio deve ser alguém especializado em dar notícia ao desencarnado, quem desencarnou. Então, a gente vê todo o tato na conversa dele, todo o encaminhamento. E aí, nesse capítulo, que é o capítulo nono dessa obra E a Vida Continua, o título é Irmão Cláudio. Começa André Luiz dizendo assim, Fim da aula, e recomendados pela senhora Tamburini, que não puderam acompanhar a reunião, Fantine e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O instituto desdobrava serviços em todo o prédio, ocupando-lhe as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para alguns dedos de prosa, em casa, onde, junto da esposa, teria prazer em recebê-los. Já que a senhora Tamburini o indicara, como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes em torno de problemas que reputavam importantes, punha-se-lhes à disposição para atender no que fosse possível, com o quanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era tido cortesmente e resíduo em Loarado, no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam aqui e além. Ladeando mesa fixa, conversava o trio animadamente. Tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta que nada faria supor que estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Então, aqui nós temos, assim, um aspecto muito bom que é o da acolhida, da fraternidade. A fraternidade sempre faz bem, não é? A fraternidade sempre ajuda. Nenhum de nós perderá nada por sermos fraternos. Muitas vezes o outro vai achar assim, mas fulano é bobo. Fulano não tem malícia. Mas pra quê viver de pé atrás com as pessoas, não é? Então, aqui ele convida Evelina e Ernesto para o seu próprio lar. E ali eles se sentem muito melhor porque é o ambiente da família. É a conversa da família, não é? É a possibilidade de uma integração maior. Em razão disso, não obstante a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina, a senhora de si, absolutamente convencida de que se achava no recanto autêntico do mundo que sempre lhe for habitual. Compreendo que se propõe a saber algo da nova residência, falou o irmão Cláudio, perturbável, porquanto a irmã Celusa Tamborini notificou que estão ambos despertos no hospital de alguns dias para cá. Sim, é bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. — Professor, interviu a senhora Serfa, confiante, são tantos os comentários absurdos que já ouvimos em nossos poucos dias de contato com o novo meio que, de minha parte, estimarista e informada, se dispomos da liberdade de perguntar ao senhor tudo, tudo o que nos causa espécie. — Oh, claramente, indaguem tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder. Convocado a exprimir-se pelo olhar percuciente do amigo, voltou Ernesto a palavra. — Evelina, quanto me ocorre, tenho um espírito dominado por uma questão capital. Isso lhe parecerá, talvez, uma criancice de doentes mentais, que às vezes temos ambos a impressão de ser. Mas temos escutado, em circunstâncias diversas, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, remo-nos francamente, categorizando isso à conta de grossa tolice. Entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamborini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte como quem vara uma noite de sono. — O que nos diz a isso, professor? Irmão Cláudio esboçou significativa expressão facial em que a admiração se misturava à piedade e falou sem cerimônia. Estarão vocês, em condições de acreditar em minha palavra, se lhe ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual? Olha só o cuidado que Cláudio tem em falar a verdade, mas falar se muitos têm condições. Por quê? Porque eu posso negar aquilo. Eu posso achar que aquilo é uma bobagem. Eu posso ter dúvidas. Então, meus amigos, abrir espaço para o outro faz parte do processo efetivo de esclarecimento. E é o que ele está falando. — Mas, professor, clamou Evelina Lívia. — Entendo, Evelina. Certificou ele sorrindo. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recurso mental à verdade à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias, conficções que dormem solidamente estruturadas em seu espírito, que existem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra que nos era comum, e sim um departamento da vida espiritual. Eu vou soltar uma paradinha aqui, gente. A gente vê a compreensão de Paulo, de irmão Cláudio, desculpe, que ele está conversando com o espírito que abraçou a religião católica. E vocês lembram quando a gente estudou aquela obra Ombreiro da Vida Eterna, em que nós tínhamos Cavalcante? Era um homem bom. Olha que a equipe André Luiz foi ali para ajudar cinco desencarnes. Cinco, porque um ocorreu em função de uma moratória de 180 dias que o espírito teve para resolver algumas questões materiais. E entre eles a gente tinha o Cavalcante, que era um católico humano. Lembra? Tínhamos a Adelaide, que é a nossa obra celeste espírita. Tínhamos o Dimas, tínhamos o Fábio, não é isso? Tínhamos a Dona Alba, que era uma senhora que era evangelizadora da Igreja Protestante, mas tínhamos Cavalcante católico-romano. E Cavalcante era uma pessoa boa, mas devido assim a ignorar a vida espiritual, ele causa problemas. Ele quer ver a esposa para pedir perdão. Ele exige a presença da esposa. A esposa não está numa situação boa. E a perturbação dele é tão grande que acaba havendo a eutanásia. Vocês lembram disso? E aí, quando ele desencarna, ele quer ver os santos. E chega num momento que ele quer ter uma entrevista com o próprio Deus numa das saídas do corpo. Então, por quê, gente? Porque esse foi o conceito que ele aprendeu e a gente vive de acordo com os conceitos. Por isso que a gente, às vezes, está na doutrina espírita, mas o nosso contato com o conhecimento espírita acaba sendo muito superficial. E tendo o contato superficial, a gente acaba tendo, assim, determinadas ilusões. Ah, eu vou desencarnar, eu vou para o nosso lar, eu vou desencarnar, eu vou para todos os parentes, eu vou desencarnar, eu vou estar assim o assado. Quando, na verdade, existem condições. E o espírita, principalmente, poderia ou deveria estar acessível na aceitação das verdades e da realidade que está. A nossa doutrina, ela não tem fantasia, ela não tem embaraço da ilusão. Então, a melhor coisa que a gente pode trazer por nós mesmos é assim, meu Deus do céu, né? Vou desencarnar. Nem tudo aquilo que eu tenho como verdade absoluta sobre mim mesmo é tão verdade absoluta sobre mim mesmo. Quanta gente eu magoei, quanta situação eu compliquei com a minha pressa, com a minha forma, às vezes, estabanada de viver. Então, meu Deus do céu, que eu consiga aceitar a corrigenda, que eu consiga aceitar a opinião, a instrução daqueles que estão diante de mim. Eu sei que eu tenho um amigo espiritual, eu sei que eu tenho um projeto encarnatório que nem sempre eu cumpro a risca, porque a dose do materialismo é muito grande em mim. Então, essa abertura que a doutrina dá para a aceitação da nossa própria realidade, ela é fantástica, gente. Porque aqui está, né? Ele entendendo a posição da Evelina. E aí ela fala para ele assim, Irmão Cláudio, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina, trabalhe com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período de infância, logo após, constrangendo-nos a longo serviço de readaptação, não seria a mesma coisa? Ah, Irmão Cláudio, mas a Terra eu conheço. Por engano, Evelina, classificamos a paisagem terrestre e os pertence que lhe diz respeito, submetido aos conceitos de quantos estiveram nela antes de nós, ocorrendo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhemos agora e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontramos feitos. É muito interessante sobre a própria Terra, sobre os geólogos, sobre os geógrafos. Tem pouco tempo que eu li um pouquinho sobre a cartografia. Olha só, gente. Até, assim, a visão cartográfica, os mapas, tudo isso, eles têm uma escala. E essa escala, muitas vezes, atende a um preconceito. Então, você põe lá a África pequenininha, ela não é daquele tamanho. E você põe, de repente, a América no tamanho enorme. E como é que a gente descobriu isso? Com o trabalho de satélite. Então, com o trabalho de satélite, a gente tem possibilidade de fazer uma escala mais exata, mais condizente com a realidade. E olha só, amigos, há quanto tempo a gente tem mapa? Há quanto tempo a gente achava que naquele átomo estava a realidade absoluta acerca do planeta, acerca das áreas? E hoje em dia, o satélite, ele vem, vamos dizer assim, acabar um pouquinho com o nariz do Pinóquio, com as mentiras, com os conceitos, com os preconceitos, com as conveniências, com as questões políticas até envolvidas na elaboração de um mapa. Então, amigos, e o nosso meio, eu vou para o meio até menor, vamos sair do mundo para ir, às vezes, para o nosso bairro. A gente mora num bairro. Será que a gente conhece o bairro que a gente mora? Às vezes, até pelo hábito, a gente vai comprar alguma coisa lá longe ou vai buscar um recurso lá longe, quando na verdade a gente tem um recurso na rua ao lado da nossa. Mas a gente não presta atenção e fala assim, meu Deus, eu passava tantas vezes por lá e não observava. Por quê? Mais uma vez, a gente vive a reencarnação desatento. quando fala que o egoísmo é o maior obstáculo, não é uma forma de santificar, não. É que a gente tem tão pouca atenção a nós próprios, a gente mesmo, aliás, ao objetivo da nossa vida e a gente fica na questão do corpo, na ocupação material, simplesmente assim, que a gente deixa de aprender, a gente deixa de aproveitar. Lembra do programa passado? a gente deixa de se lucificar. Porque como é que a gente faz luz, gente? Crescer na inteligência e crescer no sentimento. E quantas vezes a gente não consegue estabelecer uma relação de simpatia através de um simples bom dia que eu dou a um vizinho, a um porteiro, a um comerciante, a alguém que vai à rua, a alguém que me atende no supermercado. Quantas vezes são essas pessoas invisíveis em que eu caminho pela indiferença? Então, a gente analisa, com exemplo, aquilo que já está pronto e aí é a preguiça mental que faz a gente polarizar. Entretanto, no mundo, como entendemos o mundo, diz a Evelina, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. E, irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Queridos, esse livro, a primeira edição, foi escrito em 1968. Olha só, hoje em dia, falar em matéria, luz coagulada, tudo isso não é novidade alguma. para a ciência, para o desenvolvimento da vida atual, mas para os espíritos que são estudiosos, estudaram com fidelidade antes de nós, eles têm essa resposta, essa lembrança, esse pensamento, esse conhecimento, essa aquisição e trazem para nós como presente. E aí, ela fala assim, o senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico, voltou o Fantini a manifestar-se. Chama-se a este mundo que existimos nesse momento, outra vida, outro lado, região extrafísica, ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quando aquele em que se movimentam os homens. Nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda desgovernam quase que de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Olha só, gente, isso é muito interessante, porque se a gente perguntar a cada um o que é o mundo pra você, cada um de nós vai responder de acordo com o nosso pensamento, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com o nosso momento afetivo, nosso momento sentimental, emocional, não é assim? Então, ele diz, aqui é a mesma coisa, a matéria se resume à energia, cai lá o que se vê a projeção temporária de nossas criações mentais. Então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos rede-vivos? As incógnitas da vida exterior, com o desafio dela resultante, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra nesse novo mundo surpresas muito fascinantes, um estudo e redescoberta de si mesma. Somos cada um de nós um arte de inteligência a perguntar e a aperfeiçoar nós próprios. Então, aqui já vem uma dica muito boa. Com certeza vou dar a notícia. Todos nós desencarnaremos. E aí, eu já sei que dependendo daquilo que eu estou buscando, eu vou encontrar, não é? então, quanto mais eu no plano espiritual procurar entender o meu meio, procurar me relacionar com as pessoas, procurar conquistar conhecimento, aumentar o meu relacionamento, observar com cuidado as reações, observar com cuidado tudo que está acontecendo à minha volta, eu vou ficar mais rico, eu vou ficar mais competente e com certeza eu irei sofrer menos, porque eu terei como buscar recursos para me sentir bem. E aí, Ernesto continua com o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas à nossa? E aí, irmão Cláudio fala, impossível, Ernesto. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra de onde somos egressos milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, satias, enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte segundo critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidade. E isso é algo muito interessante no aproveitamento da reencarnação. No processo encarnatório, a gente já repetiu isso, mas é muito interessante de mergulhar nessa ideia e estamos misturados, meus amigos. Vivemos com criaturas altamente espiritualizadas, como vivemos com outras animalizadas. Temos a cada momento provas da lei de causa e efeito, na própria encarnação acontecendo. Temos pessoas que se ocupam, temos pessoas preguiçosas, então no plano material, a gente tem tudo isso misturado. A gente vive frequência e muitas vezes até temos a oportunidade de selecionar. Selecionar não é excluir não, mas muitas vezes, assim, bem, com esse grupo é muito interessante que é um grupo muito divertido, é bom para o meu lazer, mas esse mesmo grupo já não é interessante para estudar, porque senão vou acabar me dispersando. Ah, esse grupo aqui é muito interessante para estudar, porque eles têm organização, tem método. Ah, esse outro grupo é muito bom quando eu estou no momento de dor. Ah, esse outro grupo é interessantíssimo para fazer uma confidência, as pessoas são éticas, boca segura. Enquanto ele está encarnado, a gente perpassa por vários grupos e não, em termos da riqueza da experiência, quando a gente está desencarnado, a cada qual estará em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidade. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Então, aqui, ele está falando de uma forma, assim, muito importante para todos nós, a não padronização. Aquela história que eu tenho, assim, de morreu, virou santo, morreu, vai estar perto de A, B ou C, eu não posso perceber, porque, às vezes, aqui na Terra mesmo, a vivência era de exterioridade, era de conveniência, era momentânea. Fulano é muito afinizado nesse grupo, mas, para isso, aquilo, aquilo outro. Para outras questões, que, às vezes, é o tema básico, é o tema central da sua vida, ele não tem nenhuma relação de afinidade com aquele grupo. Então, quando ele desencarnar, o que que vai contar? É o todo, é a sua prioridade, é a sua grande escolha. Então, isso já pode ficar uma meditação para todos nós, meus amigos, para a gente ver aonde é que eu estou botando o meu tesouro, aonde que eu estou botando o meu coração. Às vezes, eu estou gastando tempo, gastando energia, com situações que, após a minha desencarnação, não contarão em nada para o meu progresso moral. Eu tenho que começar a pensar nisso. Às vezes, eu estou me envolvendo em situações que, na minha desencarnação, vão me gerar vinculações altamente penosas, desgastantes, vão me aborrecer muito. Vamos colocar o nosso tesouro na melhor parte? Vamos colocar Jesus como esse centro da nossa vida? Vamos valorizar a nossa doutrina e o ambiente sadio que nos é dado perceber? Que possa ser assim, amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras